Gente, essa é a boda de pérola do casal aqui da igreja que nós preparamos com o maior carinho. Isso aqui é o alvo de foto deles, que eu aproveitei também para mostrar como tudo começou, as pecinhas que eu fiz, é o Ló e o V, aqui foi o dia do casamento. E é isso aí, gente. O muro de palha, tinha. Aí eu coloquei esse tamanho aqui que tem o azul, o único que eu tinha para poder improvisar e ficou assim. Não reparem as conversas no fundo, é porque é igreja, né, aí toda hora tem uma pessoa e tal, mas ficou assim. O bolo foi a irmã Elisete que fez, que está lindo também. O bolo foi a irmã Elisete que fez, que estava indo até o sunに. O bolo foi a irmã Elisete. Obrigado.